O presidente Michel Temer reafirmou e eu reafirmo também o nosso apoio à Operação Lava Jato, as investigações que têm que ser feitas no Brasil e a punição a quem quer que seja que tenha algum tipo de responsabilidade. Portanto, o governo, o presidente falou no seu dia de posse, eu tenho falado historicamente isso e vou demonstrar isso aqui, o Brasil avança e muda de paradigma com a Operação Lava Jato. Portanto, não há nenhuma mínima chance de qualquer interferência do Executivo sobre qualquer tipo de investigação. Até porque ela é procedida dentro do Poder Judiciário, tanto na Justiça Federal do Paraná quanto no Supremo Tribunal Federal, que são poderes independentes do Poder Executivo. Independente disso, o presidente Michel Temer reafirma a posição do governo de colaborar e prestar todas as condições de suporte para que a operação e o seu resultado possa ser feito de forma celere, sem proteger quem quer que seja. Portanto, com essa afirmativa, eu quero, em primeiro lugar, repelir a leitura ou a interpretação dada pelo jornal Folha de São Paulo no que diz respeito aos diálogos tratados com o ex-senador Sérgio Machado. O ex-senador Sérgio Machado, a quem considero amigo, foi à minha casa, no amanhã, na hora do café da manhã, e me procurou para conversar. Primeiro, tratou da questão do PMDB, colocando que gostaria de ajudar nessa nova construção da direção do PMDB que nós estávamos discutindo. Ele é membro do PMDB, foi líder também do PSDB no Senado da República e, portanto, é uma pessoa com quem convivi durante muitos anos. Também conversou sobre outros assuntos da política, da economia, do quadro brasileiro, das saídas que poderiam ocorrer, e falou, também mencionou a situação dele. O diálogo foi feito de uma forma extensa. O que nós vemos no jornal Folha de São Paulo são frases soltas dentro de um diálogo que ocorreu, portanto, é importante registrar o contexto. Quero aqui reafirmar, primeiro, a análise que fiz e os comentários que fiz na conversa com o senador Sérgio Machado são de domínio público. Tenho dito o que disse permanentemente a jornalistas, a entrevistas, em debates, e os senhores e senhores receberão matérias onde estão colocadas aqui esses pontos que aqui vou reafirmar e vou poder esclarecer. Primeiro, da minha parte, sempre defendi, explicitei e apoiei com atos a Operação Lava Jato. Sempre reafirmei que considero a Operação Lava Jato uma mudança positiva na política brasileira, uma mudança de paradigma na relação partidos políticos, candidatos, empresas e financiamento de campanha. O Brasil da política terá uma outra história depois da Operação Lava Jato. Portanto, eu apoio a Operação Lava Jato. Depois, como apoio concretamente, votei e ajudei a aprovar a recondução do senhor Rodrigo Janot no Senado, quando havia resistências no Senado para tal, porque entendo que ele faz um excelente trabalho e o Ministério Público Federal deve ter autonomia para investigar quem quiser e quem precisar investigar. Nós estamos numa democracia plena e numa democracia plena do presidente da República a qualquer servidor público que deve explicações da sociedade, podem ser e devem ser investigados se houver algum tipo de dúvida ou questionamento. Portanto, volto a dizer, e está escrito aqui em diversas entrevistas, não há nenhum demérito em ser investigado. Todos podem ser. O demérito é ser condenado. Disse e repito também, não tenho nenhum temor de ser investigado na Operação Lava Jato ou em qualquer outro processo de investigação. Não tenho nada a temer, não devo nada a ninguém. Se tivesse medo, se tivesse telhado de vidro, não teria assumido a presidência do PMDB num momento de confronto com o PT para ajudar a conduzir o processo de afastamento da presidente e defendendo o impeachment. Portanto, se tivesse medo de briga, não estaria nesse processo da forma como entrei. Se tivesse algum medo, não teria o meu posicionamento claro e cristalino desde 2012. Aliás, 2012. Em 2014, não apoiei a presidenta Dilma e disse claramente porque não apoiava por conta da questão econômica. Defendi abertamente a retirada da presidente Dilma e a mudança de governo para o presidente Temer. Por que defendi isso? Porque entendi, e estão também aqui nas entrevistas, de que o governo do PT e da presidente estava paralisado pela operação Lava Jato. O governo perdeu as condições, tinha perdido as condições de governar. O eixo do governo era a preocupação com a operação Lava Jato e as ações que dela decorria. E seria impossível governar dessa forma. Entendia e entendo. E disse na conversa com o ex-senador Sérgio Machado que o governo do presidente Temer tem que ser um governo de salvação nacional, de construção coletiva. Um governo que estanque a sangria da economia, da situação social do desemprego e da crise política que ocorre. Porque para retomar o rumo do Brasil é preciso base parlamentar sólida, medidas econômicas e sociais que mudem a expectativa da economia, mudem a previsibilidade da economia e implantem credibilidade no governo e segurança jurídica. Isso não é nenhuma novidade do que eu tenho dito ao longo dos últimos anos. Da minha parte, nunca cometi e não cometerei nenhum tipo de ação que possa paralisar ou obstacular qualquer investigação, seja ela a operação Lava Jato ou qualquer outra. A função de quem vive na vida pública é prestar informações e esclarecer. Quem não estiver disposto a isso deve sair da vida pública. Acho e entendo que... E tenho cobrado que a Operação Lava Jato, que o Ministério Público e que o Supremo façam a sua parte com rapidez. Tenho cobrado que o Ministério Público se pronuncie sobre as investigações, porque é, no mínimo, desconfortável que a maioria da classe política brasileira esteja com uma nuvem negra sobre a cabeça por conta de qualquer menção ou qualquer dúvida ou qualquer questionamento. entendo que todo político deve ser investigado ou qualquer gestor público. Se houver culpa ou responsabilidade, deve pagar por isso. Mas é inadmissível que passe 10, 12, 15 anos, 8 anos com dúvida sobre a classe política sem a manifestação da justiça, porque é muito importante que a sociedade separe o joio do trigo. O político que tiver culpa deve deixar a política, mas não pode pairar uma desconfiança generalizada. Discredenciar a política e fazer com que todos pareçam iguais não é um bom caminho para fortalecer a democracia e resolver os problemas do país. Portanto, quero aqui reafirmar o meu apoio à Operação Lava Jato. Nunca cometi nenhum ato que possa dificultar qualquer investigação. Nunca tratei com ninguém, nem no Supremo Tribunal, nem no Ministério Público Federal, para tentar interferir em qualquer investigação ou qualquer resultado dela. Portanto, estou muito tranquilo. O que tenho dito é que é muito importante, como eu disse, estancar a paralisia do Brasil, estancar a sangria da economia e do desemprego e também delimitar quem tem culpa e quem não tem culpa. Hoje há uma generalização que não é boa para a política e para a solução da crise brasileira. Delimitar também a responsabilidade dos atores econômicos. Empresas que têm culpa devem pagar por isso, com multas, com contratos de leniência que reparem os crimes cometidos, mas que mantenha a atividade econômica e que procure fortalecer a questão da geração de empregos. Tudo isso foi conversado dentro de um contexto com o ex-senador Sérgio Machado, fora do contexto que está dando a Folha de São Paulo no que diz respeito à tentativa de obstruir qualquer tipo de investigação. Quero reafirmar aqui o meu compromisso com o trabalho no Ministério do Planejamento, o compromisso de prestar todos os esclarecimentos necessários e dizer que o cargo de ministro é uma decisão do presidente Michel Temer. Vou exercê-lo na plenitude enquanto entender que tenho a confiança do presidente. Há muita coisa para fazer e eu vou fazê-lo até o dia que ele entender que eu tenho condição de cumprir o meu papel. e eu vou fazê-lo, e eu vou fazê-lo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí